O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística começou a coleta de dados do Censo 2022 no dia 1º de agosto. Em um mês, o IBGE visitou mais de 200 mil domicílios em todo o estado, onde foram contabilizadas 600 mil pessoas. Em todo o país, no mesmo período, mais de 60 milhões de brasileiros foram recenseados. Porém, um dado chama a atenção. O Centro-Oeste Brasileiro é a região com o menor número de recenseados, sendo responsável por apenas 7% do montante contabilizado. E a superintendente do IBGE em Mato Grosso explica que um dos motivos é a dificuldade de contratação de novos agentes. A velocidade da coleta não está no ritmo que nós gostaríamos que estivesse, mas ela está fluindo, pelo motivo da dificuldade em contratar pessoas para trabalhar, mas isso já era esperado em Mato Grosso, porque Mato Grosso tem uma baixa taxa de desemprego. É o segundo estado com a menor taxa de desemprego do país. A menor taxa de desemprego é em Santa Catarina e seguido de Mato Grosso. Isso faz com que as pessoas tenham muitas ofertas de trabalho, tenham alto rendimento em Mato Grosso das atividades que as pessoas possuem. Isso acaba concorrendo com o trabalho temporário. Mas nós já estamos em novos processos seletivos, essa semana mesmo novas turmas estão sendo treinadas e já vão a campo e nós iremos terminar a coleta obedecendo o cronograma. Outro fato preocupante em Mato Grosso. Em alguns casos, agentes do Censo 2022 estão sendo maltratados pela população durante as pesquisas e até mesmo sendo vítimas de assédio sexual. Pedimos a atenção de todos para receber bem o recenseador. Infelizmente, estamos tendo casos, às vezes, do recenseador sofrer assédio moral, assédio sexual, principalmente as recenseadoras, né? Então, que a população tenha o devido carinho, o cuidado com o recenseador, que é um trabalhador, uma trabalhadora que está batendo a porta da sociedade de Mato Grossoense, para fazer um trabalho nobre de recenseamento da população. Qualquer dúvida, ligar no 0800 721 8181 ou no 190, quando tiver alguma dúvida se aquele recenseador realmente é um pesquisador do IBGE. Mas que atendam bem, atendam gentilmente o recenseador. Morador do bairro do Porto, em Cuiabá, o seu Wilson Isaías, afirma que um dos agentes de recenseamento do IBGE esteve na região, mas fez a contagem em apenas um dos lados da sua rua e retornará posteriormente para entrevistá-lo. Já passaram, mas aqui é o seguinte, eles estão dividindo em área. Do lado direito é uma pessoa, do lado esquerdo é outra. Quer dizer, ainda não passaram aqui na minha casa para fazer o tal censo demográfico, né? Enquanto isso, o comerciante aguarda ansioso a visita do IBGE. Tem que receber a pessoa, eles vêm uniformizado, crachá. Aí, se bater na minha porta, com certeza vai ser bem recebido. A população tem que entender uma coisa, isso aí é para o bem nosso mesmo, o bem do Brasil, para futuramente, na estatística, vai aparecer coisas melhores para nós.